Meu amigo, boa noite. Sou formado em administração, queria fazer pedagogia para fazer concurso para professor para menores. Fala pessoal, aqui é o professor Vinícius. No vídeo de hoje eu vou tirar dúvidas sobre a formação pedagógica em 2024. Sim, em 2024 houve alterações no MEC para você ingressar no curso. Então não é todo o curso que você pode fazer. Professor, estou de paraquedas nesse vídeo. O que é uma formação pedagógica? A formação pedagógica te permite fazer, por exemplo, em seis meses, uma outra licenciatura para quem tem um bacharel ou um tecnólogo. Então se você não quiser ser feito de idiota pelas instituições do Brasil, veja esse vídeo com atenção até o final. Raquel, sou formada em técnico em Marte, fiz a formação pedagógica. Agora eu posso fazer uma pós-supervisão? Raquel, então, você quer pegar o cargo de supervisora da escola. Existem requisitos. É interessante você olhar porque de uma escola para outra, de região para outra, o requisito do edital pode mudar. Pode te exigir experiência como professora, mais essa pós-supervisão. Pode te exigir a licenciatura, mais a pós. Pode te exigir pedagogia, mais a pós. Então verifique isso direitinho. Eu vou deixar um card aqui assim, onde tem um vídeo específico só sobre esses cargos de supervisão, como são geralmente os requisitos. E se você quiser fazer uma pós-graduação de supervisão que realmente seja aceita, que atenda os requisitos, também eu vou deixar o link na descrição deste vídeo. Mano, pode ser graduação, licenciatura, complementação, tanto faz. De uma coisa eu sei, que no mercado muitos professores que estudam anos nunca vão se contentar. Eu tenho amigos que são professores e por mais que eles não aceitam complementação, eles reconhecem o grande déficit de profissionais. Aqui no meu estado, Espírito Santo, todas as prefeituras da Grande Vitória estão com o edital aberto, inclusive, para complementação. A Secretaria de Educação daqui abriu dois editais e um é todo direcionado para quem tem uma graduação em tecnólogo. Por isso que eu gosto aqui dos comentários, vocês vão pegar aqui nesse vídeo. Não é só opinião minha, opinião também dos inscritos, opinião de pessoas que já estão fazendo, atuando na área como professor pela formação pedagógica. E é muito bacana a gente perceber isso, ainda há muita vaga de professor para se suprir. Então, é muito interessante, tem muita gente abandonando na área de direito, área de engenharia, área da saúde, para entrar nesse meio da educação. Porque já entra, já passa num concurso e já pega aí um salário interessante. Aliciano, eu sou bacharel em artes visuais e gostaria de fazer a segunda graduação em artes visuais licenciadora para poder dar aula. Assim fica válido o diploma e consigo em seis meses? Aliciano, a primeira coisa é a gente dar uma olhada no seu diploma e histórico, o seu bacharel em artes visuais. A gente pode olhar até se tem como eliminar disciplinas do grupo 1, que provavelmente não vão ser disciplinas de artes visuais, mas dá para ele já dar uma eliminada. E se tudo ok, se eu liberar essa documentação sua, aí você vai poder fazer sim, no caso, a formação pedagógica em artes visuais. A conclusão em seis meses vai depender mais de você do que de mim. Se em seis meses você tiver feito todas as matérias, feito prova, feito estágio, enviado para o TCC, tudo aprovado, tudo certinho, a gente entra com o pedido do seu diploma. Mais informações, como ser meu aluno da formação pedagógica, como eu te acompanhar até pegar esse diploma, vou deixar aqui na descrição do vídeo. Aliciano, quem é formado em engenharia agrônoma, pode fazer qual R2? Poderia fazer licenciatura em inglês, licenciatura em português, letras em inglês? Aliciano, talvez até possa, mas eu preciso primeiro olhar o seu diploma em histórico. Ah, professor, eu estou cursando ainda, não tem como eu te entregar um diploma em histórico. O que você pode analisar para mim? Não tem como. Precisa do diploma em histórico, senão você não consegue nem ingressar no curso. Porque a proposta da R2 é te colocar no curso se você já for graduado, em bacharel ou em tecnólogo. Se você não terminou o seu curso ainda, não tem como olhar nada, tá bom? Jorge Felipe, olá, eu sou formado em arquitetura e urbanismo. Posso dar aulas após a realização do curso de extensão? Como saber se para qual área posso adicionar a partir da minha grade curricular? Ô, Jorge, no caso o curso de extensão não vai te proporcionar o grau de licenciado, não, tá? Você precisa fazer, ah, professor, aí você envia o diploma só para o professor, eu quero, sei lá, ser professor de matemática. A gente vai analisar para ver se libera matemática. Se liberar, aí você faz o curso, aí você vai pegar um diploma, você vai ter feito uma outra faculdade para a área que você quer dar aulas. Ah, não, eu quero é letras. A gente vai olhar, se liberar letras, aí você vai ter o título para ser professor ali de português. E assim vai, tá? Mais informações aqui na descrição. E eu tive também duas perguntas da área de direito, né, para entrar na formação pedagógica. Bom dia, eu sou bacharel em direito, posso fazer a segunda graduação R2? Fiz direito, posso fazer história como segunda no curso? Olha, tem muito aluno meu, né, da área de direito fazendo a formação pedagógica. Inclusive, é igual perguntou aí, a de história, eu tenho aluno fazendo história, que tem direito como primeira graduação. Mas envia para a gente analisar, né, que liberando certinho, rapidinho você consegue terminar o curso, você tem meu acompanhamento para que isso aconteça, né, você consiga mesmo concluir o curso. Porque tem gente que pega o curso e não dá conta, não sabe como é que faz o estágio, não tem orientação. EAD, gente, é bom demais, mas é bom quando você tem orientações. Quando você faz e não tem ninguém para te acompanhar, fica difícil. Vocês da Líder, tem complementação pedagógica em licenciatura em química? Caso positivo, onde vejo os valores? A gente tem sim, só que primeiro a gente tem que ver se você está apto para fazer essa formação pedagógica em química, certo? Tem muita gente que critica a formação pedagógica, achando que qualquer um chega, vai fazendo formação pedagógica, e é tudo de qualquer jeito, é aquela bagunça, mas não é não. Existem muitos critérios do MEC, ainda mais agora em 2024, que precisam ser analisados. Muitas faculdades liberam para o aluno já fazer a matrícula e os requisitos deixam para o aluno descobrir só para o final do curso. Então, no final do curso, na hora de acertar a papelada, o aluno descobre que ele não pode fazer a formação pedagógica. Então, por isso, eu faço o contrário. Eu analiso depois que eu liberar junto com a instituição, aí que você vai entrar no curso. Senão, eu já te barro de cara. Imagina o transtorno. Você confiar em mim para você fazer o curso e descobrir que você não pode ir lá no final. Você vai querer me matar, né? Então, a gente já olha isso antes com antecedência. Tá lista. Olá, sou graduado em processos gerenciais de dois anos. É possível cursar R2 em letras, em inglês? É, se essa faculdade só tiver tudo certinho, a gente precisa analisar a documentação, mas você vai poder sim fazer. Manda para a gente a documentação para a gente analisar, você não paga nada, tá? A análise do curso da pré-inscrição é sem nenhum compromisso. Tenho graduação em engenharia civil. Qual seria a opção R2, somente de matemática e física? Então, o mais comum de liberar é a matemática e a física, até porque, geralmente, esse perfil de profissional, ele gosta mais de trabalhar nessas áreas, né? Você tem que fazer uma área que você tem paixão. Então, é igual eu falei, geralmente libera, mas a gente precisa analisar com mais detalhes. Tenho formação tecnóloga em logística. Posso tirar licenciatura R2? Qual área se encaixa? Se alguém puder tirar essa dúvida, fiquei grato. Logística, provavelmente mais as áreas de exatas, né? Se você gostar, e tem isso, gente, sempre foca nisso. Não vai fazendo, ah, eu quero saber qual área que eu vou cursar, aí você vai analisar. Eu te pergunto primeiro, né? Qual área que você quer cursar? Escolhe já uma área que você tenha interesse e a gente olhar para você se vai liberar, porque o trabalho, você fazer uma coisa que você não gosta, é difícil você acordar na segunda-feira de manhã, você pega, você vai fazer as coisas com uma vontade, você não vai ser um bom profissional. Então, se você gosta, se você quer trabalhar nessa área de educação, quais das áreas que te chamam mais atenção? É interessante você avaliar isso. Então, para você atuar como professor de matemática, o requisito que se espera é ter a licenciatura em matemática e o critério de desempate seria você ter uma pós, então você teria que ser uma licenciada. Se você estiver na grade da sua graduação, você pode concorrer? Você pode, mas qualquer licenciado vai estar na sua frente, então esquece. Ah, como é que eu vou fazer então? Deixa eu dar uma olhada nessa documentação, se tiver tudo certinho com o MEC, se tiver seguindo os parâmetros, tem muita gente que acha que é documentação. Não, minha documentação está tudo certa, eu fiz na faculdade X. Às vezes a faculdade está até certa, mas não te entregou a documentação certa. Aí que você vai descobrir. Tem gente entregando certificado em vez de diploma, tem faculdade que não está tendo a chancela certa, tem uma série de questões. Eu sou tido como um chato, né? Ah, professor Vinícius é muito chato, é muito rigoroso. Mas eu prefiro ser chamado como chato do que você pegar uma documentação e te entregar um diploma que vai servir para porcaria nenhuma, entendeu? O meu compromisso com você é você conseguir fazer o curso de uma forma que seja menos complexa possível e uma documentação válida no MEC. Eu acho que é o que você procura, não é assim, facilidade. Então me mandem aí, vamos dar uma analisada para ver se tem como te encaixar com matemática. Marcos, quem tem tecnólogo pode fazer essa segunda graduação? Se você for, o princípio da resolução 2 do MEC é a resolução de 2015. Pesquisa lá, você vai ver para a formação pedagógica falando que ela é para graduados não licenciados. O que é um graduado que ele não é licenciado? A licenciatura é um tipo de graduação. Então se não é licenciatura, ela é o quê? Ela é bacharel ou tecnólogo. Então você pode, se sua documentação estiver nos parâmetros que a gente vai avaliar. Lucas, eu sou formado em tecnologia e gestão comercial. Gostaria de fazer uma licenciatura rápida de seis meses justamente para o concurso público, área militar. Quais cursos poderiam me recomendar para esse período de curto tempo? Lucas, eu sempre gosto de ser muito franco aqui com as pessoas que querem se inscrever comigo. Eu não tenho ninguém que tenha formado comigo e tenha entrado nessa área militar. Porque se você acessar a resolução 2 do MEC, ela fala que ela tem o objetivo a formação rápida de professores para o ensino básico. Beleza, o que é formação de professor para o ensino básico? Professor do ensino fundamental e ensino médio. Ela não fala também que proíbe se encaixar nos outras áreas. Vai depender muito dos requisitos para esse concurso na área militar. Eu recomendo você procurar os profissionais que estão fazendo essa divulgação aí do edital, procurar o pessoal da banca para entender se você pode. Ou se você quer ingressar de qualquer forma na carreira de professor, faça o curso e manda aí o seu diploma para você tentar concorrer. E se você conseguir também avisar a gente, seria legal eu pegar um depoimento de alguém que tenha conseguido. Porque eu não vou afirmar aqui enquanto não tiver nenhum aluno. Eu tenho alunos aqui que fizeram a formação pedagógica e passaram com o curso do Estado como professor. É um professor efetivo hoje ganhando um bom salário, que é até o Miguel. Vou deixar o depoimento dele aqui abaixo para você conferir. Então eu não afirmo algo que eu não tenho certeza. É bom você conferir primeiro. Olha lá, eu quero fazer a complementação em ciências biológicas é quanto tempo. Então, existe a possibilidade de seis meses. Você vai conseguir? Não sei, vai depender quanto tempo você tem. Seria tolice minha, né? Queria, ah, eu quero só vender curso. Vou falar que todo mundo consegue seis meses, não. Quem tem disponibilidade de tempo de estudar, pegar, porque é mais de mil horas, entendeu? Tem o estágio que você precisa procurar presencialmente na escola aí da sua cidade, né? Se você pegar firme, existe essa possibilidade. Seis meses você está concluindo, mas não é concluindo para pegar o diploma. Seis meses você está concluindo para abrir o pedido de diploma, tá? O meu papel aqui é não falar lorota. Então é isso. Já sou bacharel. Onde consigo informações? Para quem já fez, deixar o relato para nós, se realmente a faculdade entrega o diploma. O relato do Miguel. Vou deixar aqui também, se você consegue. E também o link para conversar comigo, para a gente analisar para você. Olá, parabéns pelo trabalho. Gostaria de saber o seguinte. Quem é formado tecnólogo em psicomotricidade na educação infantil com duração de um ano e meio? Pode fazer R2 em letras? Olha, eu não sabia desse tecnólogo em um ano e meio. Não sei não, hein? Manda para a gente dar uma olhada. Falando só o curso que você tem, pessoal. Às vezes eu não vou conseguir discernir. Precisa analisar. Vocês precisam me mandar a documentação. Rafael, acredito que só dá certo ao médio e longo prazo. Vale a pena pagar uma faculdade ao longo prazo. Não confie em curto prazo, jamais desrespeitando outras modalidades. Rafael, é a resolução do MEC. Vou te dar um exemplo de como é que o MEC trabalha. Hoje a gente tem professores aposentados que ganham muito mais do que quem está aposentando hoje. Por quê? Porque na época existia uma lei que favorecia esses professores a ganhar X salário. Depois que essa lei foi quebrada, que quebrou a lei, então ninguém mais recebeu esse salário interessante de aposentadoria. Não. Quem é daquela época continua. O MEC é assim. Então quem está entrando, migrando hoje para essa formação pedagógica que está conseguindo entrar no curso, no futuro, se ela não existir, né? Porque está afunilando. Já vou falar mais à frente aqui os cursos que não podem mais ser feitos na formação pedagógica. Então assim, lá na frente falar, não pode mais fazer esse curso. Você tem ou se diz, você consegue atuar normalmente. O MEC não faz essa sacanagem. Pode ser que a pessoa está enrolando. Igual assim, tem aluno me procurando fazer curso hoje que já não pode, mas se ano passado tivesse procurado, tinha conseguido. Então essas oportunidades vão aparecendo. Você tem que entender a lei para você tirar a oportunidade. Não é uma coisa bagunçada. O MEC tem tudo certinho. João, estou cursando licenciatura em Biologia, porém também sou apaixonada por História. Ô João, então termina essa primeira coisa, né? Tem que terminar essa faculdade sobre Biologia. Não abandona ela, não termina ela. Pega a documentação certinha, né? Envia para a gente avaliar. E se liberado, você pode adicionar História. Vamos supor que você pega a firma em seis meses e você já está adicionando História, entendeu? E é bacana que a gente vai te acompanhar para que isso aconteça da forma, uma transição mais tranquila possível. Felipe, sou tecnólogo em Logística. Posso cursar formação pedagógica em Matemática? Estarei apto para dar aulas na rede pública e privada. Se eu liberar, Felipe, você vai poder ser professor de Matemática, tanto Fundamental 2 como do Ensino Médio. A escola pode ser tanto particular quanto pública. Você está amparado pela própria Resolução 2 do MEC. Se eu avaliar e liberar para você, tá? Tem que olhar se está tudo certo. Vando, sou licenciado. Queria fazer bacharel. Dá para aproveitar a matéria? Olha, eu não faço esse aproveitamento de matéria para entrar bacharel, porque já não é a formação de professor, já não é a Resolução 2 do MEC. Dá uma olhada com essas faculdades aí para ver se dá para bater disciplinas iguais, né? Para ver se eles fazem uma proposta. Infelizmente, eu não trabalho dessa forma. Aninha, sou bacharel em Educação Física. Posso fazer o R2? Pode, inclusive, em Educação Física, né? Quem é bacharel em Educação Física pode adicionar a Licenciatura em Educação Física. E é interessante que você já está, Aninha, na mesma área, né? Você já está na mesma pegada. Eu estou trabalhando aqui na academia e eu quero tirar uma renda extra, né? Trabalhando, sei lá, de tarde, numa escola com professor também de Educação Física. É uma ótima oportunidade. Envia para a gente olhar se esse bacharel é o seu, vai estar apto para adicionar. Alexandro, graduado em Administração, pode fazer Licenciatura em Educação Física? Já não pode mais, tá? Antigamente, podia fazer tranquilamente, mas agora tem aí o conselho barrando. Então, quem fez, está aproveitando, né? Está atuando. Mas, se você tem Administração, você não pode entrar na área de Educação Física pela formação pedagógica, tá? Só quem tem o bacharel em Educação Física adiciona a Licenciatura em Educação Física. Você concorda com isso, professor? Não, né? Mas não tem muita coisa que fazer, né? A questão é eu te ofertar um curso que realmente vai ser válido, tudo certinho. Vai ter faculdade e vai te oferecer? Tem, ué, mas por que, professor? Você não falou que não pode? Dinheiro, né? Curso aí, privado, funciona dessa forma. Às vezes, eles preferem encarar um processo do que perder o dinheiro, né? De fazer matrícula nesse curso. Então, enquanto eles vão tocando com a barriga ali, vai adicionando, tá? Comigo, já fica sabendo que eu não aceito. Diniz, esse R2 já habilita o candidato para cargos públicos de biólogos e sociólogos ou só para ensino? O Diniz, então, a resolução 2 do MEC deixa explícito o que é para a formação de professores. Biólogos, é bom você entrar em contato com o conselho para ver se eles aceitam, né? Não é minha especialidade, porque é mais a questão da formação de professores. Sociólogo, cara, também não. Eu acho que não, viu? É bom você conferir direitinho. Emanuel, amigo, por favor, me tira uma dúvida no meu caso concreto. Sou formado em Direito e quero começar a dar aula de História. Eu devo fazer segunda licenciatura em História ou formação pedagógica em História? E caso eu faça formação pedagógica em História, eu posso prestar concurso com essa formação? Você não tem direito de escolher se você faz segunda licenciatura ou formação pedagógica. Acessando a resolução 2 do MEC, diz É a formação pedagógica para graduados não licenciados, ou seja, quem é bacharel ou tecnólogo, no seu caso direito, né? Bacharel. E segunda licenciatura para licenciados. Quem fez uma primeira graduação lá de 4 anos, do título licenciatura faz segunda licenciatura. Não no seu caso, é formação pedagógica. Cuidado, gente. Essas faculdades aí, o pessoal só quer fazer matrícula. Então eles disponibilizam o link, faz matrícula. O jeito que o aluno pede, se o aluno está pegando segunda licenciatura, eles te enfiam na segunda licenciatura. Pediu, você pediu formação pedagógica, eles estão te enfiando na formação pedagógica. E não é assim, muita gente que oferta o curso, tem aqueles calcente, tem aquele monte de representantes, um monte de vendedores, eles não dão conta, eles ofertam pós, ofertam tudo quanto é curso, eles não dão conta de se instruir com essas questões da formação pedagógica. Então não sai fazendo sua matrícula em qualquer lugar não, tá? É formação pedagógica em história, tem que analisar a sua documentação de direito. E não é toda faculdade que você vai fazer que vai ser válido. Mas precisa fazer o TCC? Olha, eu aqui, para os meus alunos é exigido o TCC, porque a gente trabalha com o curso nota máxima no MEC. Então a gente faz o curso completinho. Mas eu não sei porque vocês têm tanta dificuldade, tanto medo assim com o TCC, né? Ainda mais que é um curso para quem já é graduado, você já passou pela sua experiência de TCC. Ainda mais é que, eu não sei, em outro lugar, comigo, o aluno não precisa nem apresentar o TCC, você vai montar o TCC, anexar na plataforma e aguardar a correção. Inclusive, aluno meu, eu acompanho, eu ajudo, eu corrijo o TCC para enviar, para o negócio ser assertivo, né? Na hora do envio. Então é bem tranquilo, não preocupa com o TCC, não. Tá bom, tá bom! Quem faz formação pedagógica pode fazer uma pós-graduação? Ô Fran, se você já é graduada, né? Você já pode fazer uma pós-graduação. Não é só para quem tem uma formação pedagógica. Mas é claro, né? Se fez formação pedagógica em matemática, você vai fazer uma pós-graduação em matemática para agregar, né? Se você não tem a licenciatura da área, você pode até fazer a pós-graduação, mas não vai agregar em nada. Tipo, um dentista fazendo pós-graduação em ensino da matemática. E aí, vai valer para quê essa pós-graduação? Para bosta nenhuma. Mas se o dentista, que no caso, quiser fazer uma formação pedagógica em matemática, ele pode fazer uma pós-graduação que vai agregar assim na carreira. É casar ali, o curso tem que haver, né? Elisson, com a formação pedagógica R2, eu posso fazer a segunda licenciatura? Não, a licenciatura é para quem é licenciado de primeiro título. Se alguma faculdade oferecer isso aí, é baboseiro. Heraldo, qual universidade faz a formação em seis meses? Várias, tem várias instituições que oferecem, mas igual eu falei, tem muita faculdade irregular, gente, vocês não têm ideia da bagunça que é. Pelo amor de Deus, cara. Eu que fico nos bastidores, né? Trabalhando com as instituições de ensino, eu sei coisa que eu nem posso falar aqui. Então, tem que tomar cuidado, é muita falcatrua que tem instituição. Então, link aqui na descrição é a minha recomendação para você fazer sem você ter dor de cabeça. Acha reflexão. Olá, amigo, sou bacharel em sistema de informação. Posso fazer a segunda licenciatura em biologia? Talvez, mandem essa documentação para a gente dar uma olhada. Marcos, segunda graduação com certificado não é diploma? Então, não é superior. É curso livre e não vale para exercer cargos onde o requisito é diploma, é nível superior. O Marcos está certíssimo, tá? Segunda graduação não pode pegar certificado não. Tem que pegar um diploma. Por que você está fazendo uma graduação? E o que tem acontecido? Foi interessante esse comentário do Marcos. Porque quando eu pego para avaliar, professor, olha se eu posso participar aqui da segunda graduação. Eu vou avaliar a documentação. E aí, tem muita faculdade entregando certificado. Por lei, o certificado até vale para você se ingressar. Eu consigo até liberar para você. Mas o diploma final da segunda graduação, eu só consigo se apresentar o diploma. Certificado tem uma validade mais ou menos de um ano. Ele meio que expira, entendeu? Talvez, até em concursos públicos, você usar o certificado da sua graduação, talvez não tenha aceito. Algumas faculdades usam o certificado para entregar para o aluno até que o diploma seja confeccionado. Mas tem outras que entregam o certificado e fica por isso mesmo. Então, se você está com o certificado, regulariza, vai atrás da sua faculdade, vai olhar se essa faculdade está tudo certinho. Você tem que pegar o diploma, senão você não consegue nem entrar no concurso público, né? Caso você for convocado para o cargo, e nem entrar nessa segunda graduação. Eu não vou te deixar entrar no curso, não. Sara, ótimo vídeo. Tenho uma dúvida. Eu sou bacharel em serviço social e estou terminando R2 Sociologia. Porém, quero estar ainda mais na educação. Se eu já tenho R2 com Sociologia, equivalente a uma licenciatura, posso fazer segunda licenciatura em outra área, como Pedagogia, Letras, por exemplo, ou R2 também. Muita gente procurando vai fazer Pedagogia. O que acontece, gente? Na atualização da resolução de 2022, voltou com aquelas premissas de Pedagogia da resolução de 2019. E o que na área de 2019 fala? Fala que na segunda graduação não pode entrar na Pedagogia. Eles querem as áreas específicas. E também eles falam em ter, se eu não me engano, 3.200 horas Pedagogia. Então, como é que você vai fazer um curso de segunda graduação em seis meses, em um ano, de 3.200 horas? Não tem como, você não pode fazer. Se você quer mesmo assim, vai ter faculdade para te ofertar? Vai, vai te dar problema, né? Se você quer coisa fora de regra, fora da lei, você vai me procurar. Pelo amor de Deus, não me procura. Você vai perder tempo, tá? Se você não atendeu os requisitos, você não vai entrar. Então, Pedagogia, esquece. Só quatro anos, pelo amor de Deus, tá? E no seu caso aí, você pode adicionar em outra formação pedagógica, pois você é um bacharel. Você pode adicionar em outra formação pedagógica, sei lá, em letras. Em letras, já poderia analisar para você entrar no curso. E que te dá o grau de licenciado também, da mesma forma. Mas Pedagogia, esquece. Tem até outro aqui, ó, do Mário. O Mário Bros. Meu amigo, boa noite. Sou formado em administração, queria fazer pedagogia para fazer concurso para professor para menores. Conseguiria? Não, você não pode, tá? Ô, Mário Bros, você vai ter que fazer aí quatro anos da licenciatura em pedagogia. Nossa, professor, é muito tempo, eu não quero. Então, procura outra área. Vai olhar letras, vai olhar matemática, vai olhar outras áreas que não sejam pedagogia. Pelo amor de Deus, gente, não vai fazer coisa errada. Bom, pessoal, e aí, você ainda ficou com dúvidas sobre a formação pedagógica? Deixe aqui sua dúvida nos comentários, eu vou responder todo mundo. Sério, eu respondo todo mundo nos comentários. Se você quiser se inscrever comigo ou analisar sem compromisso, envia o seu diploma histórico. A vantagem de quem se inscreve comigo, eu te acompanho, né, até você pegar o diploma do curso. Você vai participar de um grupo fechado de alunos meu do WhatsApp. Você vai ter acesso a vídeos exclusivos que vão te facilitar o processo do seu curso. Eu te ajudo a corrigir o seu TCC, eu corrijo o seu estágio que você vai enviar. Então, não vai ficar aquele negócio de envia para a instituição, eles mandam para você corrigir e vai ficar naquela loucura. Então, realmente, você consegue concluir o curso em seis meses, quando você tem esse acompanhamento comigo. Quanto que é, professor, para fazer com você? Nada. Você só precisa se inscrever comigo. O link está aqui na descrição, a gente pode bater um papo, discutir sobre o assunto. E não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho. Quando eu lançar um outro vídeo bacana sobre esse assunto, você vai ser notificado. E eu vou deixar aqui na tela outros vídeos relacionados à formação pedagógica. Até lá.